Todos nós vamos morrer, temos dia e hora marcada, somos passageiros desta vida, e depois da nossa partida, não adianta mais nada. Não adianta no dia da morte, me comprar o mais caro caixão, não adianta uma roupa bonita, pra ser posta na terra no chão. Eu que vou prestar contas a Deus, lá no reino da glória bendita, se eu tiver com a alma manchada, não adianta uma roupa bonita, se eu tiver com a alma manchada, não adianta uma roupa bonita. Não adianta o dia dos finados, me levar lírios, rosas e palmas. Não adianta rezar orações, com a intenção de salvar minha alma. Foi pra isso que Deus me deu vida, eu que tenho que fazer por mim. Ajudar sempre os necessitados, amar a Deus até a vida ter fim. Ajudar sempre os necessitados, amar a Deus até a vida ter fim. Não adianta uma coroa linda, com letreiros descanse em paz. E isso é só para os vivos lerem, dando humor que eu não leio jamais. Quem quiser me honrar com presente, um buquê de flores perfumadas. Mande em vida que eu sinta o perfume, dando humor que eu não sinto mais nada. Mande em vida que eu sinta o perfume, dando humor que eu não sinto mais nada. Não adianta ir ao cemitério, onde estão os meus prestos mortais. Odear a minha sepultura, não me vê e eu não te vejo mais. E por isso, enquanto eu te der vida, vai lá em casa tomar um chimarrão. Tu me vê, eu te vejo, ainda tenho o prazer de apertar tua mão. Tu me vê, eu te vejo, ainda tenho o prazer de apertar tua mão. Tu me vê, eu te vejo, ainda tenho o prazer de apertar tua mão.